Não era pra mim trabalhar, aqui não era dia, hoje é feriado, meu amigo Tem família? Tem É filho pequeno, mano, é o Rabelho da Rocha Vila, conhecido por Esquerdinha Música Música Nós estamos aqui na Frederico Leda, onde recebemos a informação Que um mototaxista foi agredido, espancado por dois mototaxi original Ele seria um mototaxi pirata Você já vê aqui a viatura da polícia militar, a equipe da força tática que foi acionada E aqui do lado, a equipe do SAMU, que também já está aqui no local As informações que o mototaxi estava passando aqui, quando foi atacado por dois mototaxi que se dizia original E acabaram agredindo ele aqui, pancadas, pedradas Olha, deixa eu ver mostrar aqui, ó Ele estava falando que essas pedras aqui, foi as pedras que foi usada pra ele ser espancado Que usaram aí pra espancar o mototaxi pirata, que estava trabalhando aí pro sustento da sua família E os dois mototaxi que se diz original, acabaram aí agredindo ele, batendo e deixaram ele caído aqui no chão Depois de muita agressão A situação é tão delicada que moradores que moram aqui próximo Ouviram os gritos do rapaz que estava trabalhando de mototaxi pirata Nós vamos chegando aqui no local, você viu aqui as pedras, tá aqui esse rapaz que mora aqui do lado Que viu a movimentação, ouviu o barulho Você chegou a ouvir ele pedindo socorro? Sim, a gente ouviu ele pedindo socorro Eu estava aqui do lado aqui, quando ele estava gritando pedindo socorro Tipo, ele vinha vindo e os dois mototaxi já foi logo cercando ele Já foi logo pedindo socorro Você viu que era dois mototaxi mesmo? Dois mototaxi, os dois eram os dois mototaxi Já chegou logo agredindo o rapaz Não chegaram conversando? Não chegaram conversando não, chegaram logo agredindo o rapaz Como vocês viram aí nas imagens, as pedralhas tacaram nele, capacetaram na cabeça do rapaz Eu acho que infelizmente deve ter até faturado uma das costelas dele Além dele na SAMU, estou fazendo os procedimentos Como é que você, como cidadão, viu essa situação? O momento que a gente está vivendo, nesse momento de pandemia, cara Cada carro precisa sobreviver de qualquer jeito, né? Se rouba, é ladrão Se o cara está trabalhando, os outros mototaxi começam a chegar a agredir Tem que chegar e conversar Ainda mais que hoje é feriado, né? É semana santa, né? Tem paz, né? Pois é, para ter paz Meu nome do senhor? O Eberson O Eberson, obrigado pela entrevista Olha, ele está sendo atendido pelo SAMU, vamos acompanhar Me atacaram o pé daí, me atacaram aí, eles disseram aí que não era para mim trabalhar A minha cara aí, eu não conheço o nome deles não Tá aí o rapaz aqui, ó, moto táxi, que foi espancada aqui Essa moto aí é a minha, manda eu guardar aí Tá ligada a chave, que eu ligo bem naquela chave de baixo ali, que já tentaram roubar Chega eu ver, é ele Tem o raptozinho, tem bem embaixo dela aí Ele chegar a dizer o que para ti? É, não era para mim trabalhar, que não era dia, eu disse hoje é feriado, meu amigo Tem família? Tem O Manel Rabelo da Rocha Vila, conhecido por Esquerdinha Tá aí, o Manel Rabelo, conhecido como Esquerdinha Que acabou sofrendo um ataque de dois mototaxi aqui no centro de Bacabal Olha aqui, ó, pedaço da moto dele aqui, ó Da pancada que ele acabou sofrendo Nesse momento uma equipe do SAMU foi acionada E já vai encaminhar ele para o hospital para receber mais atendimentos Depois dele ser atacado por dois mototaxi original E ele trabalha de mototaxi pirata para sustentar a família dele E aqui neste ponto ele acabou sendo atacado Aqui no chão, ó, dá para ver aqui os restiços, né, pedaços da moto dele Deixa eu mostrar a moto que ele estava aqui, deixa eu tentar chegar aqui Uma equipe da polícia militar também já foi acionada E nesse momento está aqui, ó, guardando a moto do rapaz Que estava trabalhando aqui de mototaxi para o sustento da família, né, mototaxi pirata A senhora vai guardar a moto dele aí? Vou, meu filho, vou guardar porque, sabe, né, pode deixar ali A senhora chegou a ouvir o momento aí? Eu ouvi o grito, não fui porque eu fiquei com medo de ser briga, de tiro, essas coisas Aí eu nem deixei meu leto ir, nem fui E ele gritava? Gritando demais, que apavorou Foi, a gente ainda viu os caras, mas não dá de ver não quem é porque... Como é que você viu uma situação dessa, pessoa trabalhando? Pois é, meu filho, não pode, eu acho que não, né Todo mundo precisa ganhar seu pão de cada dia, né, meu filho? Então a gente não pode fazer isso, não O que tem que fazer isso é a polícia para fazer a ronda Então se estiver errado, né? Se estiver errado, mas ele estava vindo do servicinho dele Ficou triste com isso aí? Eu fiquei, fiquei, eu estou triste Tá aqui, ela vai guardar a moto dele aqui na residência? E ele já está aqui dentro da ambulância? Vai ser encaminhado para o hospital? A moto vai ficar aqui nessa residência? A senhora que aceitou guardar a moto dele Mediante aí os ferimentos e as pancadas que ele acabou sofrendo Como ele mesmo ressaltou aí, dois mototaxes Teriam atacado ele aqui, batido demais Por conta dele estar trabalhando de mototaxe pirata E ele ficou aqui caído Depois de ser agredido, espancado, humilhado aqui pelos mototaxes Já está dentro da ambulância, vai ser levado para o hospital A polícia militar também já está aqui E esses mototaxes que fizeram aí essa agressão com ele Essa covardia, tem que ser presos também Porque não é porque eles são mototaxes legalizados Que eles vão sair batendo e espancando todo mundo por aí Eles não são donos da verdade Lenildo Frazão, direto da notícia Vamos lá